Vou hackear a câmera, me cobre! A câmera tem que ter uma olhada. A câmera tem que ter uma olhada. Eu preciso de protegi-la. A câmera tem que ter uma olhada. A câmera tem que ter uma olhada. A câmera tem que ter uma olhada. Nós temos que ter uma olhada. Forças a unidades. Aqui é a esquadra. Localizamos um novo suspeito de priming. Mas o ao atual ainda é acreditado. Explosem os sacos de acerteiro. Ele morreu. E aí Cuidado! Estava... Beleza! Já está quente! Está armada! Cuidado! Cuidado para todas as atividades! Cuidado para todas as atividades! Aquele... Cuidado. Cuidado! Cuidado com ele!